Charme e Glamour, na 23ª edição do Guzio Cine Festival, que acontece no fim de semana. Alvorada é o nome do novo espetáculo do ciclo social. Diego Neves lança o livro Ogropoeta no Espaço Zanini. Presidente da Câmara anuncia os avanços nas negociações para a construção da sede própria. Alunos da Escola Vila Lobos apresentam os recitais de fim de ano. PM Atitude 2017 na reta final. TV Búzios vai ao Rio de Janeiro e participa de eventos de arte, jornalismo e literatura. Torneio de frescobol reúne os atletas das areias de Santos. E nas notícias internacionais, a beleza das piscinas naturais da Turquia. Está no ar mais uma edição do noticiário Repórter TV Búzios. Com notícias de Armação dos Búzios do Brasil e do Mundo. Olá! Você vai acompanhar nesta edição as notícias que foram destaque em Armação dos Búzios. A 23ª edição do Búzios Cine Festival acontece neste fim de semana em dois locais da cidade. Com a exibição gratuita de filmes para adultos e crianças. No Grand Cine Bardouro Centro e no Cine Teatro Raza. O festival, que é uma tradição em Búzios há 23 anos, recebeu na noite de abertura o ministro da cultura, Sérgio de Sá Leitão. A TV Búzios esteve no Grand Cine Bardouro com a repórter Tânia Mara. Assista! Olá, gente! Tudo bem? Estamos aqui no centro da nossa cidade e viemos conferir o 23º Festival de Cinema que acontece em dois grandes polos. O primeiro no Grand Cine Bardouro, aqui no centro. O segundo no Cine Teatro Raza. E fica até o dia 26. Você que está em casa não pode perder. Venha conferir. Esperamos a sua presença. O projeto Círculo Social apresenta o novo espetáculo, Alvorada, no ginásio do INEF, na Raza. Em comemoração aos 15 anos de suas atividades em Búzios. As apresentações acontecem nos finais de semana, às 20 horas. E tem o apoio da Secretaria de Turismo, Cultura e Patrimônio Histórico. A TV Búzios estará presente na cobertura do espetáculo. Diego Neves recebeu convidados para o lançamento do livro de sua autoria, O Grupo Eta, no Espaço Cultural Zanini, nos dias 24 e 25 de novembro, a partir das 19 horas. Vamos assistir a entrevista da TV Búzios com o escritor e poeta Diego Neves. Neste momento nós estamos com o Diego Neves, ele que é o escritor do livro O Grupo Eta. Nos conte onde que iniciou essa ideia de escrever na sua vida, lançando aí o primeiro livro. Na verdade, com 11, 12 anos, muito tímido. E foi uma forma de expressão, né? Eu acho que todo grande escritor, quando começou os seus primeiros versos, começou apaixonado, tímido, envergonhado, sem coragem de se expressar, de declarar seu amor a sua amada. E escrevia poesias, e como disse Fernando Pessoa, meus versos ganharam o mundo. Eu jogava pela janela e fechava. O presidente da Câmara Municipal de Armação dos Búzios, o vereador João Carlos Alves de Souza, anunciou durante a festa da cidade o avanço das negociações sobre a compra do terreno para a construção da nova sede da Câmara. Acompanhe a entrevista de Cátia Alegues com o presidente João Carlos para o repórter TV Búzios. Estou com o presidente da Câmara dos Vereadores de Armação dos Búzios, o presidente João Carlos Alves de Souza. Cátia Cacalho vai falar com a gente na TV Búzios sobre um assunto muito importante. Agora, no final da sessão, no final da sessão solene, o presidente deu uma notícia com um peso muito grande para a população de Búzios. E foi muito aplaudida a notícia. Pode passar para a gente do repórter TV Búzios? Cátia, a gente criou no meio do ano um fundo legislativo, onde a gente nos possibilita depositar a sobra desse exercício nesse fundo. Esse fundo foi criado exclusivamente para a construção do prédio da Câmara. E esse ano, com a sobra desse ano em janeiro, a gente vai depositar nesse fundo aproximadamente um milhão de reais. E a expectativa é que ano que vem sobre dois. Então, eu já tenho, a partir de fevereiro, um milhão de sobra que vai para o fundo para fazer o prédio da Câmara. E mais dois milhões que eu já sei que vai sobrar para o ano que vem. Então, eu tenho três milhões para fazer o prédio da Câmara. É o valor do prédio. O prédio da Câmara está pago. Vai estar pago nesse fundo, mesmo que não libere o terreno. Eu estou pensando, se o prefeito não liberar o terreno para a construção do prédio, que a gente já está há 22 anos pagando aluguel, cerca de 500 mil em aluguel por ano, contando com a sessão solene, a gente não pode continuar desse jeito. Se não resolver o problema do terreno até o começo do ano que vem, a Câmara vai comprar um terreno e fazer o prédio próprio dos vereadores. Muito obrigada. E muito obrigada também por essa informação que é de grande importância para todo o povo buziano. sucesso e êxito nesse novo empreendimento. Obrigado, Cátia. Acho que a população buziana merece. E a gente tem que fazer isso. Vai ter que começar a projetar a cidade a longo prazo. E não pode uma cidade crescer pagando 500 mil de aluguel por ano em um prédio. Muito obrigada. Cátia Araguês para o repórter TV Búzios. A Escola de Música Tom Jobim, polo avançado da Vila Lobos, apresenta a série anual de recitais realizados pelos alunos na sede da escola, na Rua dos Gravatais. As apresentações já começaram nos dias 21 e 23 de novembro e seguem nos dias 27 e 29, sempre às 18 horas. A Galeria de Artes Florimenezes, na Rua das Pedras, apresenta a exposição entre capos, cores e flores, da artista plástica Andréa Oligo, de 25 de novembro até 15 de dezembro. A produção é de Luciano Fajardo. E o prêmio Atitude 2017, anuncia os vencedores de cada categoria no dia 3 de dezembro, no Cine Teatro Raza. Vamos assistir a seguir um vídeo com o organizador do concurso, Fernando Bertosi, ensinando como votar nos indicados de sua preferência. Vote e participe. A TV Búzios e seus apresentadores concorrerão em várias categorias, incluindo fotografia. Vamos assistir ao vídeo. Gente, hoje eu estou passando para convidar vocês para acessarem o blog do Atitude e participar do prêmio Atitude Búzios. Vários indicados foram escolhidos para participar de cada categoria. E o voto depende de você. Lembrando, o vencedor é o mais votado. Ou seja, precisamos do apoio da galera, precisamos do apoio de vocês para que o seu preferido leve o prêmio Atitude. É isso aí, galera. Vote bastante em várias categorias. Vote quantas vezes quiser. E espero vocês no dia 3 de dezembro no Cine Teatro Raza para uma noite que vai celebrar o entretenimento brusiano. Participe e nos vemos no dia 3. Vamos para um intervalo com apoio cultural e voltamos já com as notícias da região dos lagos. Por ano, são diagnosticados 69 mil novos casos de câncer de próstata. Descoberta precocemente, a doença tem 90% de chance de cura. Ajude a mudar essa estatística. Compartilhe a informação de que cuidar da saúde também é coisa de homem. Voltamos com as notícias da região dos lagos. Quinto festival de esquetes é sucesso em Cabo Frio e atrai grande público. Esquete, para quem ainda não sabe, é uma pequena apresentação de uma peça de teatro. Vamos acompanhar partes das encenações realizadas no festival com a cobertura da TV Búzios e a entrevista com o diretor do curso de interpretação de TV e teatro, Marcelo Pires. A matéria completa está em nossa programação. Marcelo Pires, nos conta como você se sente em realizar hoje o quinto festival de esquetes. Olha, o quinto festival de esquetes que a gente realizou foi o quinto mais difícil. Em 25 anos de trabalho, eu acho que esse foi o festival mais difícil que a gente fez. Em função da dificuldade do país, a questão financeira, a dificuldade das próprias pessoas em relação a poder chegar. Eram pessoas de cidades de longe, a gente tinha um problema até financeiro de passagem dos alunos. A gente teve milhões de problemas, mas aí a gente fica feliz que o resultado acontece isso que aconteceu no palco. Então, eles transformam. Por isso que a gente sente vontade em continuar. Em continuar, não tem dificuldade do governo, não tem dificuldade da prefeitura. É um motivo, assim, sempre bacana a gente ver a qualidade que eles apresentam no palco para continuar o trabalho. Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu, tem uma nova estrela. A lutadora de UFC, Thalita Bernardo, de 30 anos, enfrenta em sua segunda luta a mexicana Irene Aldani. A brasileira que faz parte da equipe EFTIM, tem cinco vitórias e duas derrotas. A competição acontece em St. Louis, nos Estados Unidos, e marca desse pedido do campeão brasileiro, Hiddo Belfort. Boa sorte para Thalita. Sem dúvidas. São Pedro da Aldeia realiza o Festival Novos Talentos. O concurso vai premiar as categorias Música Popular Brasileira, Música Clássica e Música Gospel. Esta é a primeira edição do festival e as etapas eliminatórias acontecem em janeiro de 2018, na Casa de Cultura de São Pedro, no centro da cidade. A Fundação Rio das Outras de Cultura promove no Teatro Popular o Festival da Onda 2017, com apresentações de música, dança e teatro. Piano e violino são algumas das apresentações realizadas pelos alunos. O Teatro Popular de Rio das Outras fica na Avenida Amazonas, no centro, e a entrada é franca. Vamos para mais um Apoio Cultural. E em seguida, voltamos com as notícias nacionais. Em média, 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia no Brasil. 80% das agressões físicas contra crianças e adolescentes foram causadas por parentes próximos. De hora em hora, morre uma criança queimada, torturada ou espancada pelos próprios pais. A Cidade de Santos, no litoral paulista, será o palco do torneio de frescobol. Que reúne os atletas das praias mais famosas do Brasil. Entre os representantes das areias cariocas do Arcoador, no Rio de Janeiro, está a dupla Jorge e Rafael Brisson. Pai e filho vão disputar entre outras feras. O Santos Summer First World, dos dias 15 a 16 de dezembro. Boa sorte para a grande dupla carioca. E para todos os outros concorrentes também. É verdade. A TV Búzios foi ao Rio de Janeiro na cobertura de dois importantes eventos no universo cultural e artístico. A AGEB, Associação de Jornalistas e Escrituras do Brasil, fundada em 1970, se prepara para o Jubileu de Ouro. Nesta semana, no Clube Monte Livro, no Lebon, aconteceu a solenidade da Cunhadoria do Rio de Janeiro. A noite foi brindada com homenagens, apresentações e com a posse da nova presidente da Cidade Maravilhosa, a jornalista e acadêmica, a senhora de Andréa Portugal. Assista as entrevistas do TV Búzios com Jonathan Marques, que esteve presente na cobertura do evento e conversou com a presidente nacional da AGEB, senhora Maria Odila, e também com a nova presidente da Coordenadoria do Rio de Janeiro, senhora de Andréa Portugal. A matéria completa você encontra em nossa grade de programação. Não perca! Neste momento, nós estamos com a presidente nacional da Associação de Jornalistas e Escrituras do Brasil, a senhora Maria Odila. Nos conte como foi para a senhora essa solenidade de posse da de Andréa Portugal como a presidente da Coordenadoria do Rio de Janeiro. Olha, foi uma emoção muito grande. Eu digo que eu parto para o Rio Grande do Sul com o coração transbordando de alegria, de emoção, por causa do carinho que eu fui recebida aqui e parabenizo de Andréa Portugal. Eu acho que a melhor escolha que é essa, eu não poderia ter sido. Neste momento, nós estamos com a presidente da Associação de Jornalistas e Escrituras do Brasil, Coordenadoria do Rio de Janeiro, senhora de Andréa Portugal, que tomou posse nessa solenidade. Como a senhora se sente? Feliz, realizada. A AGEB é uma entidade importante para nós mulheres, porque ela une as jornalistas e as escritoras em prol de uma bandeira, né? Que é a bandeira da mulher, a bandeira da mulher que hoje tem essa coisa do empoderamento. Então, nós temos que fazer valer a nossa voz nesse meio tão disputado e tão masculino. Então, eu estou feliz e, sobretudo, porque a equipe diretora é muito boa. Nós formamos 30 mulheres muito poderosas do Rio de Janeiro, mulheres líderes de seus segmentos, mulheres que têm muito a dizer, muitas presidentes acadêmicas, e temos acadêmicas de associações, temos umas seis ou sete. Então, são mulheres que eu brinco, mulheres ocupadas. As pessoas ocupadas é que realizam. E a equipe de reportagem da TV Búzios esteve no Hilton Hotel em Copacabana, Rio de Janeiro, para a solenidade de posse dos novos acadêmicos 2017 da Academia Brasileira de Belas Artes. Assista às entrevistas com a presidente da academia, excelentíssima doutora Vera Gonzalez, e com a acadêmica de grau, artista plástica Florine Menezes. A matéria completa você também encontra em nossa grade de programação. Neste momento, nós estamos com a presidente da Academia Brasileira de Belas Artes. Nos conte um pouquinho sobre a solenidade de hoje. Então, nós estamos dando posse aos imortais, aos novos imortais da academia. É uma casa que tem tradição. Ano que vem, essa jovem senhora faz 70 anos. E até estaremos editando um livro. E já estão convidados para essa edição. E faremos um baile junto. E essa academia está ressurgindo, porque ficou muitos anos parada. Não porque a diretoria, a presidência anterior, não pudesse fazer nada ou tivesse feito pouco. Mas porque as condições eram um pouco mais adversas. E hoje, com muita ajuda, não sou eu, somos nós, estamos ressurgindo. Para mim é sempre uma honra estar entrevistando a acadêmica de grau da Academia Brasileira de Belas Artes, Florine Menezes. Você não para com a cultura? Não para. A cultura me segue e eu sigo a cultura. Seja rio, seja búzio, seja onde for. Sempre, sempre. E comigo vai a academia. Como a presidente acabou de falar. Nós passamos, ao momento que a gente entra para a academia, nós passamos a representar a academia. E isso é muito importante, o que ela disse hoje. A cada ano, novos acadêmicos se formam. E esse grupo aumenta e, como ela mesmo disse, se renova e fica mais contemporâneo, mais moderno, se atualiza. É disso que nós estamos precisando, você bem sabe. É isso que eu busco sempre em Búzios fazer. Que é não só valorizar o artista, incentivar a produção, mas fazer com que esse grupo se una, no formato que a academia faz. E, principalmente, fazer com que essa interação seja propícia a que novos acadêmicos surjam e novos artistas surjam. Vimos para mais um apoio cultural e voltamos com as notícias internacionais. A tecnologia transforma uma sala de aula. Transforma o improvável em possível. Transforma o observar em viver. Transforma conteúdo em interesse para o aluno. Transforma o conhecimento em desenvolvimento. Transforma a educação em parte de você. Positivo Tecnologia Educacional. Ajuda você a transformar o ensinar em aprender. Estamos de volta para o último bloco com as notícias internacionais. Novos conceitos no mundo das dietas e dos hábitos alimentares. Estudos recentes comprovam os benefícios do jejum para a melhoria da saúde humana, afirmando que a restrição alimentar é capaz de restaurar células doentes e ruins. E por falar em renovação celular, outras pesquisas atestam que o resveratrol, um componente presente no vinho tinto e no chocolate amargo, é um poderoso antioxidante que previne e retarda o envelhecimento precoce. A famosa Universidade de Pisa, no norte da Itália, anuncia a abertura do programa de estudos para alunos estrangeiros e oferece vagas para cursos acadêmicos nas áreas humanas e científicas, além da língua italiana. Se você tem planos de estudar no exterior, essa é, sem dúvida, uma grande oportunidade. Mais informações no site do Consulado Italiano. E para encerrar, você sabe o que significa Pamukkale? Pamukkale fica no sudoeste da Turquia, a 600 quilômetros de Istambul, e quer dizer, castelo de algodão. Formações rochosas compostas de minérios de cor muito clara, o calcário, formam degraus que são banhados por filetes de águas termais, com 35 graus de temperatura, vindos das nascentes e das fontes do alto das montanhas. Inúmeras piscinas naturais se formaram ao longo de milhões de anos atrás, atraindo nos dias de hoje turistas de todo o mundo. O local é patrimônio da humanidade, decretado pela Unesco. O local é patrimônio da humanidade, decretado pela Unesco. O local é patrimônio da humanidade, decretado pela Unesco. O local é patrimônio da humanidade, decretado pela Unesco. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL